é isso aí pessoal seja todos muito bem-vindos aqui é o canal foi de FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no time tinha hoje dia 25 do 12 seja todos muito bem-vindo um Feliz Natal e a todos já peça aí gente deixa o like para estar nos ajudando assim o YouTube divulga mais os vídeos aí tá é vamos fazer aqui então o DMS celebrações Natalina inspira aqui em 6 dias né você vai ganhar além do Tolkien de Coringas de Inverno tá você vai ganhar também um pacote de jogadores raro então todos não pode deixar passar essa oportunidade aí tá gente e com esse estou quem você juntar aí você vai poder fazer essas trocas aqui tá que já estão disponíveis inclusive tem por exemplo 20 toque que você juntar você pode pegar três pacotes de 25 83 ou mais uma opção bacana ou pode pegar também com 15 toques é um pacote com 10 jogadores 85 ou mais então como tem bastante coisa aqui para trocar tá e ele vai estar aqui pessoal esse DME já está disponíveis né servindo aqui em troca lá no finzinho aqui tá vamos lá dar um pouco mais mais um pouco tá aqui tá cadê aqui é ele expirei pessoal mais ou menos 18 dias você tem para aproveitar esse estou quem para trocar tá gente não tem mais ou menos aí é 19 dias tá então ele vai estar aqui no final que esse natativo ainda né quem tem os toque ainda a copa lá né para poder fazer a troca aí você vai ver aqui por exemplo tem escolha do play pick é três jogadores 84 mais com cinco toque né temos aqui também um três toque um pacote de 11 jogadores 81 ou mais temos aqui um pacote de 25 jogadores 83 ou mais com 10 tô então são 18 não falei 19 mas são 18 dias tá e aqui o pacote até jogadores 85 mais tem também também um Sandro Tonali né 87 de operar tem também a escolha do play pick por em 85 mais tá só que eu acho bem arriscado isso aqui né tá muito ruim isso aqui isso aqui eu não arriscaria uma opção boa aqui também seria o para três pacote de 25 jogadores 83 ou mais que vai dar aí 75 jogadores e você troca com 20 ou que vou ter a carta aqui também do que iria tripe né é 87 de overall 87 é de overall é a classificação da casa do estou quem só pede tá então voltamos lá na ao vivo tá e vamos fazer aqui esse BME que aí ele virou aí o estádio então cadê tá aqui tá aqui aqui celebrações natalina tá então vamos lá vamos lá fazer ele bem tranquilo de se fazer esse BME a gente já deixou para montar para jogadores do mesmo país e região tem que ter no máximo 5 tá então tem que ficar atento a quantidade de jogadores você vai colocar da nacionalidade tem que estar ao máximo sim jogadores da mesma liga no mínimo três tá então deixei boa parte jogador da La Liga Santander tá poder gerar o outro usamento pede 22 de entrosamento ali né jogadores jogadores raro no mínimo lembrando que rara essas cartinha que tem um corte em cima eu deixei três aqui pelo menos tá mas só precisa de dois tá um né na realidade trozamento é um pouquinho alto 22 mas é só deixar os jogadores nas suas posições e aí boa parte deles tem que estar na mesma então ali igual eu deixei aqui aí todos estão com três de de química ali tá então tirou ali 24 de entrosamento aí os três que eu deixei aqui bronze é só para cumprir tabela tanto que ele não tem nem química não tem nada não tá nem nas suas posições mas é mais para cumprir os 11 jogadores tem que ter e a classificação tem que ficar atenta e tem que dar 75 nosso bateu no 75 ali tá então vamos lá pessoal a gente vai mandar aqui a carta do Leconte né cartinho ouro comum jogador goleiro francês jogador da La Liga Santander outro da La Liga Santander o Sabale né cartinho ouro comum jogador de Senegal estarei mandando aqui o zagueiro Bezella né cartinho ouro comum a gente também jogador da La Liga Santander estarei mandando aqui a carta do aí e eu e a Mickey né cartinho ouro raro jogador de Marrocos também jogador jogador da La Liga Santander próximo a gente vai estar mandando Pedraza né cartinho ouro comum espanhol jogador da La Liga Santander aqui também vamos mandar o Lo Celso né cartinho ouro raro jogador argentino joga aí na La Liga Santander estarei mandando aqui só para cumprir tabela o graça é o cartinho ouro bronze comum jogador da Alemanha estarei mandando aqui também Ander Herrera né Ander Herrera cartinho ouro comum espanhol jogador da La Liga Santander eu vou mandar para cumprir tabela ao H&E aí é né cartinho ouro comum alemão mas pode ser qualquer outro jogador tá é boiê vamos mandar aqui cachorro comum argentino jogador da La Liga Santander também e outro para cumprir tabela e Jensen cartinho bronze raro jogador da Dinamarca a gente então cumprimos todos os requisitos ali que a gente está pedindo tá então vamos enviar pegar o token de troca tá mais um vamos ver quantos toque a gente já junto até o momento aí tá então é celebrações natalino está pronto concluída aí vamos então lá pegar né gente os toque lá né pegar pegar o toque e pegar ali também um pacote né que veio lá né vamos abrir o pé lá e ver o que que veio de bom ou não né embora hoje tá um dia bem nefado os PEC não tá vendo praticamente nada joguei squad Bell lá dois pacotes iguais a esse né pacote jogador usado mas não vem nada né esse aqui vem pelo menos 83 garantido mas vamos dar uma olhada aí vamos abrir e ver o que que aqui vem a telinha né Espanhol lateral esquerda veio o vídeo de Alba 35 aí já vai ajudar aí nos próximos de mim né o pavijo de Alba e o pai bacana e tudo negociar venda em Gerardo Moreno também veio ver o Beligran o ele sou bem é bem bastante caixinha que dá para gente aproveitar aqui umas a gente vai colocar para venda e outro site guarda ali para fazer o filme pessoal é isso aí muito obrigado Deus abençoe deixe o like aí tá fortalecer o canal ou só que antes disso né vamos mostrar aqui para vocês como estou quem a gente já junto até o momento tá esse aqui é o time o que a gente fez já fizemos aqui aqui a carta do paieste também tá vamos ver aqui quem eu vou tirar é vou tirar aqui o pouco e vamos ver quantos estou quem já tem até o momento né o toque de coringa de inverno tá lembrando tem 18 dias né para você utilizar esse ou até o momento aí estamos com 12 tá 12 tokens até agora tá gente então e aí lembrando que eu vou deixar a playlist de como eu consegui cada um desses toque aí tá e é isso pessoal valeu muito obrigado Deus abençoe até o próximo vídeo estamos juntos